O ser humano só consegue tomar consciência do mundo e dos outros através do amor e da partilha que se dá em comunidade. Por mandato do Senhor Jesus e seguindo em sua missão evangelizadora, a Diocese de Campina Grande instala a paróquia de São João Paulo II no Conjunto Habitacional Aloysio Campos. Serão cerca de 20 mil pessoas, famílias, que farão parte desta comunidade. E para atendê-los precisamos do seu apoio na construção da Casa do Senhor. Contamos com a colaboração de homens e mulheres de boa vontade para que, irmanados, possamos evangelizar e formar uma comunidade de fé, de fraternidade e paz. Deus abençoe você e sua família. A paróquia de São João Paulo II precisa da sua ajuda. Legenda Adriana Zanotto